Difusora Jovem Pansati, 67 anos de jornalismo e credibilidade. Quem tá na linha agora é Ellen Cristina Rampini, nutricionista. Ellen, vegetarianos têm alimentação especial. Agora, qual é a regra, o normal, o bom para o vegetariano? Comer quanto por dia? O vegetariano, normalmente ele busca uma alimentação saudável, mas às vezes tem uma ideia um pouco equivocada, achando que só o fato de tirar a carne vermelha e outros tipos de carne já passa a ser saudável. E não é assim. O vegetariano tem que tomar cuidado com o equilíbrio da alimentação. Quando a gente tira carne, tira frango, tira peixe, normalmente alguns vegetarianos tiram ovo e leite também, então ele tem que estar atento a estar equilibrando todos os nutrientes que ele passa a não receber mais através da alimentação. Então falta proteína, falta ferro, falta o caos, tem que ser equilibrado em outros alimentos. Segundo se fala, a dieta vegetariana vem desde o tempo do Adão e Eva, de Adão e Eva, é? Isso mesmo. E é uma dieta muito saudável. Desde que nós saibamos equilibrar esses nutrientes, é uma dieta super saudável. Então o que o vegetariano precisa pensar? Ele tirando esses tipos de alimentos, a primeira coisa que ele passa a receber menos são proteínas. E proteína é muito importante para o desenvolvimento do nosso organismo, cicatrização, enfim, a gente precisa da proteína. Então, todo vegetariano precisa, todo dia, estar consumindo bastante grãos. Então tem os grãos de soja, grãos de pico, os feijões, ervilha, lentilha, são alimentos que trazem proteína para esse vegetariano. Esses são chamados ovo lactovegetarianos. Isso. Esses daí, os ovos lactovegetarianos, eles tiram, inclusive, ovo e leite derivado. Então, são pessoas que precisam estar mais atentas ainda com essa falta da proteína. Alguns ainda consumam, né, estar consumindo ovo e leite derivado. Então daí são fontes de proteína que se podem usar. Então, o ovo, queijo, iogurte, então são fontes de proteínas importantes. Os que não consomem ovo e leite precisam, além de aumentar os grãos, ter muita atenção com o cálcio, que acaba também ficando, né, um pouco deficiente. Então, o cálcio eles vão encontrar em vegetais verdes escuros. Então, o prato do vegetariano é importante que tenha o arroz integral, que é um arroz mais completo, que tem diversas vitaminas que precisa. É importante que tenha o feijão para estar recebendo ferro e também proteína. Sempre tem que ter um grão e uma variedade grande de legumes e verduras. E bebidas à base de soja também, tem bastante cálcio, né? Tem, tem bastante cálcio e tem a proteína também. O que eles precisam tomar cuidado também é em questão do ferro. A nutricionista Ellen Cristina Rampini falou da alimentação para vegetarianos. Difusora Jovem Pansati. 67 anos de jornalismo e credibilidade.